Ataque em fim! O Vigia! Socorro! Hã? O que será que houve com ele? Droga! Eu preciso sair daqui e encontrar uma forma! Porque o Vigia precisa da minha ajuda! Eu não faço nem ideia de onde procurar! Tá, pelo menos aquele bicho de estranho foi embora! Eu preciso ficar calmo! Cadê as televisões? Todas elas sumiram! O que será? Nossa, esse lugar parece ser bem grande! Tá, mantenha calma e procura a saída! Eu acho que por aqui talvez tenha alguma coisa! Um brinquedo? Uma porta de ouro? Esse lugar tá muito estranho! Essas coisas espalhadas são muito bizarras! E parece que esse lugar não tem fim! Todo lugar que eu vou tem sangue! Vamos lá! Não! Não! Uma pessoa morta! Não! Eu não quero ser o próximo! Eu preciso encontrar alguma... Uma chave! Até que enfim! Um celular! Tá! Agora... Eu vou ter de procurar mais coisa aqui! Não tem nada! Uma... Carta? É de 1987! O que será que ela diz? Meu pai era muito solitário! Nunca sorria! Por mais que eu tentasse! Ele sempre ficava com aquela cara sem expressão! Era como se ele tivesse morto! Até o dia em que ele construiu os animatronics! Mas depois de um tempo... Ele começou a... Agir... De uma... Droga! Tá rasgada! Eu vou... Levar isso comigo! Eu vou tentar encontrar mais algumas coisas! Tá! Aqui não tem nada! Será que... Será que... Nessas estantes... Tem alguma coisa? Parece que alguém passava bastante tempo aqui! Eu... Vou tentar encontrar alguma coisa aqui! Tá... Eu acho que não tem nada! São só... Livros velhos! Cadê ele? Ele... Tava aqui agora! Como assim? Ele sumiu! Eu... Eu tenho que sair daqui! Eu preciso sair daqui! Eu vou testar essa chave em todas as portas! Tomara que eu... Consiga encontrar... A porta certa! Será que... É nessa porta? Droga! Não é nessa porta! Então... Será que é nessa porta... Daqui de cima? Eu não... Eu não tô gostando! Tá tudo muito quieto! Tá... Vamos ver! Droga! Também não é! Tá... Onde será que é essa chave? Tá... Eu... Eu não faço a menor ideia! Mas eu acho que eu vou voltar pro restaurante... E eu vou voltar pra minha sala! Tomara que os animatronics... Não estejam aqui! Tô com muito medo! O pior... É que eu acho que os animatronics... Todos sumiram! Eu não vi mais nenhum deles! Isso... Preocupa muito! Será que... Eles estão escondidos por aqui? Não! Ai que droga! Eu preciso... Descobrir... De onde é essa chave! Eu... Não faço a menor ideia! Será... Não! Será que ela... É da... Porta de saída? Não... Não pode ser! Será que... Eu vou sair daqui? Eu... Eu consegui! Finalmente eu consegui sair desse pesadelo! Finalmente... Eu tô em casa! Eu tô muito cansado! O que foi... Tudo isso que eu passei? Foi... Tudo muito estranho! Eu... Não faço ideia do que aconteceu! O vigia até agora... Não me ligou! E... Eu tô muito preocupado! Eu... Não sei se eu deveria chamar a polícia! Mas eu vou... Descansar um pouco e... Tomar um banho! Nossa! Me sinto muito melhor! Agora... É só eu descansar! Tá muito tarde! Amanhã eu preciso procurar o vigia! Não sei se eu deveria chamar a polícia! 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 A CIDADE NO BRASIL